Mas se não fosse isso, o Internacional não jogou muito mal. O primeiro tempo do Internacional teve dois chutes a gol, duas chances de gol e ele fez três. Porque na estatística assim, o pênalti não é considerado. Então teve duas chances e fez três gols. E tava naquele toque-toque improdutivo, que não tem penetração, que nós íamos jogar, assim, cinco dias seguidos e não ia fazer gol. Tava ali, porque é sempre assim. O Internacional toca pra trás, toca pro lado. Melhorou com o centroavante de novo? Não tem ninguém que avança. Ele joga melhor com os outros, tecnicamente falando. Ele faz melhor o pivô, ele consegue dominar uma bola, o que o alemão ontem não conseguiu nenhuma vez dominar uma bola. Então, ele tem, tecnicamente, ele é melhor. Mas o esquema não ajuda. Pode botar o Ronaldinho Nazário ali, na melhor época dele, não vai resolver. Aliás, ele resolveria porque ele tenha, como é que eu ia dizer, ele quebrava linhas. Agora, botar um atacante ali, mesmo que de qualidade, mas que não quebre linhas, não ia resolver, Rec. Porque o Internacional não tem esse movimento do drible e de avançar. Raramente é no Alô Patrick. É quem resolve isso um pouco. Senão, não tem ninguém que faça. Não tem uma jogada lateral aguda. O Internacional, então, foi assim ontem, o primeiro tempo inteiro. Aí, achou três gols maravilhosos. Parece até uma, né? Pô, achou três gols, fez três gols, tá bem? Fez, ótimo. E aí, começou a perder. E aí, de novo, recua. De novo, não se coloca na postura de continuar tocando bola. Porque ele tinha um jogo que ele tinha controle, como tinha no Grenal. Ele tinha o controle da posse da bola, não estava sendo ameaçado. Por que o Internacional para de ter esse controle com a posse de bola? Por que ele resolve, em dado momento, entregar a bola para o adversário? Rec, eu preciso que algum colega teu... Pena, tu faz falta nas entrevistas coletivas, Rec. Deixa de ser comentarista e volta a ser repórter. Eu, às vezes, fico com vontade. Porque eu vou te dizer, não teve um colega teu capaz de fazer uma pergunta... E, às vezes, eu sou até indelicado, porque eu digo, pô, mas não vão perguntar. Mas é isso. Chega a passar seis, sete jornadas e fica uma pergunta pendente. Ontem, os caras perguntaram para o Mano Menezes três, quatro vezes a mesma coisa na coletiva, Rec. E nenhum colega teu conseguiu fazer a pergunta de um milhão de reais. A pergunta era, tudo bem, o Internacional tem os problemas físicos já identificados. O Internacional tem problemas técnicos evidentes de jogadores com dificuldade de dominar uma bola. Com jogadores que têm deficiência técnica. E isso faz parte da formação do elenco, que todos têm responsabilidade, inclusive a comissão técnica e diretoria. Está tudo bem. Agora, a pergunta era, sob o ponto de vista tático, Mano Menezes, não acha que está faltando repertório tático para o time? O Internacional faz esse jogo improdutivo, sem penetração, que qualquer adversário... Tu teria trocado o Mano Menezes? Não teria. Acho que a direção acertou da maneira, naquele momento, o pós-Grenal em ficar.